Abimaria É minha vaqueira, passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Manda um moto atrás de pegar você Aqui tem cachaça pra gente beber Carneiro na brasa e um pé de limão Pedir na varanda e um violão Um cavalo selado pra você montar O meu cachorro ruim pra te acompanhar Um mini chuveiro na hora do calor E eu sou vaqueiro doido pra te dar amor Eu disse vem, vem e passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa É minha vaqueira, passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa É minha vaqueira, passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa É minha vaqueira, passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa É minha vaqueira, passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa É minha vaqueira, passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Manda um moto atrás de pegar você Aqui tem cachaça pra gente beber Carneiro na brasa e um pé de limão Pedir na varanda e um violão Um cavalo selado pra você montar O meu cachorro ruim pra te acompanhar Um mini chuveiro na hora do calor E eu sou vaqueiro doido pra te dar amor Eu disse, vem minha vaqueira, passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa É minha vaqueira, passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa É minha vaqueira, passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Tem minha vaqueira, passeia na roça É mini fazenda simples, mas é nossa Alô galera da Mivazeiro Bahia, alô galera do Seas DJ Alex gravando ao vivas TVJ derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar Nas portas se fechando, garçom expulsando Vem dizendo esqueça, ela não vai voltar Fala o que quiser falar, que eu não tô nem aí A dor de cotovelo é minha, e daí? Com a paixão desenganada É feita a flecha que atravessa Por isso que daqui pra frente a minha vida é essa TVJ derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, garçom expulsando Vem dizendo esqueça, ela não vai voltar O que quiser derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, garçom expulsando Vem dizendo esqueça, ela não vai voltar Ai eu choro, com saudades dela Eu choro, esperando por ela Ai eu choro, com saudades dela Eu choro, esperando por ela Alô, Vinícius Mariano Fala o que quiser falar, que eu não tô nem aí A dor de cotovelo é minha, e daí? Com a paixão desenganada É feita a flecha que atravessa Por isso que daqui pra frente a minha vida é essa TVJ derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, garçom expulsando Vem dizendo esqueça, ela não vai voltar Se veja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, garçom expulsando Vem dizendo esqueça, ela não vai voltar Ai eu choro, com saudades dela Eu choro, esperando por ela Eu choro, com saudades dela Eu choro, esperando por ela Meu parceiro pequeno, escancar o paredão O modo agora é ser vaqueiro atualizado Tira onda de playboy, anda de carro O importante é o modo agora é ser vaqueiro Eu sou vaqueiro, ostentação Usar espora de ouro e botar de um milhão Eu sou vaqueiro formado, sou vaqueiro, sim senhor Vaquejado é meu esporte, não nasci pra ser doutor E na vida de gado, fizendo a minha profissão Derrubando boi na faixa e mulher no caminhão Eu sou vaqueiro apaixonado Sou roga de mulher e a vida de gado Eu sou vaqueiro, ostentação Eu derrubo boi na faixa e mulher no caminhão Eu sou vaqueiro apaixonado Sou roga de mulher e a vida de gado Eu sou vaqueiro, ostentação Eu derrubo boi na faixa e mulher no caminhão E no teclado e na deus A moda agora é ser vaqueiro atualizado Tira onda de playboy, anda de carro O importado da moda agora é ser vaqueiro, ostentação Usa espora de ouro e botar de um milhão Sou vaqueiro formado, sou vaqueiro, sim senhor Vaquejado é meu esporte, não nasci pra ser doutor E na vida de gado, fizendo a minha profissão Derrubando boi na faixa e mulher no caminhão Eu sou vaqueiro apaixonado Sou roga de mulher e a vida de gado Eu sou vaqueiro, ostentação Eu derrubo boi na faixa e mulher no caminhão Eu sou vaqueiro apaixonado Sou roga de mulher e a vida de gado Eu sou vaqueiro, ostentação Eu derrubo boi na faixa e mulher no caminhão Amor verdadeiro, eu sou pistão você Há um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Essa é Batura vaqueiro da região, São José de Belmão Aqui é Fabinho Mariano Quanto mais o tempo passa, aumenta a saudade Já lembra-se a sua E eu me sinto sem graça Chorando na praça, vagando nas ruas Essa noite é longa e comprida Eu me entrego a bebida Amanhece o dia na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro, eu sou pistão você Há um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Alô galera do carro, eu tô chegando Mané da porca pra do sonho Quanto mais o tempo passa, aumenta a saudade Já lembra-se a sua E eu me sinto sem graça Chorando na praça, vagando nas ruas Essa noite é longa e comprida Eu me entrego a bebida Amanhece o dia na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro, eu sou pistão você Há um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Aqui é Fábio e Maria, nunca vamos no primeiro C2, ao vivo Olha o cheiro derramando aí com Paqueira, vai Alô rapaziada do carro Paqueira, ela é desenrolada, não treme na base, balança a bolhada Paqueira, ela é desenrolada, não treme na base, balança a bolhada Ela entrou na pista, botou pingando a vela, sentou no meu cavalo, deu uma capa de cela Paqueira, vai, ando prestando atenção, eu nunca tinha visto mulher, bota a boi no chão Colocou, ela botou o boi no chão, conquistou a galera, então vem meu coração Colocou, ela botou o boi no chão, conquistou a galera, então vem meu coração Falou galera, vou só Paqueira, ela é desenrolada, não treme na base, balança a bolhada Paqueira, ela é desenrolada, não treme na base, balança a bolhada Ela entrou na pista, botou pingando a vela, sentou no meu cavalo, deu uma capa de cela Paqueira, vai, ando prestando atenção, eu nunca tinha visto mulher, bota a boi no chão Colocou, ela botou o boi no chão, conquistou a galera, então vem meu coração Colocou, ela botou o boi no chão, conquistou a galera, então vem meu coração Colocou, ela botou o boi no chão, conquistou a galera, então vem meu coração Colocou, ela botou o boi no chão, conquistou a galera, então vem meu coração Tô te ligando de novo, porque eu não te esqueci Tô me acabando ao suco, só agora que eu percebi Não adiantou de nada amor, bebê virar a madrugada Enquanto meu corpo farreava, o coração, a contramão, te procurava Só pra você saber, que eu tentei te esquecer, mas não deu Veio até que eu nunca fui seu, mas quando eu vi uma foto da gente Meu coração bateu diferente, só pra você saber Eu beijei antes de focar sem gosto, fechei os olhos e lembrei do seu rosto E é só isso que eu quero dizer, que ninguém quer pra você saber Tô te ligando de novo Só agora que eu percebi Tô me acabando aos poucos Porque eu não te esqueci Não adiantou de nada, bebê virar a madrugada Enquanto meu corpo farreava, o coração, a contramão, te procurava Só pra você saber, que eu tentei te esquecer, mas não deu Veio até que eu nunca fui seu, mas quando eu vi uma foto da gente Meu coração bateu diferente Só pra você saber, que eu beijei outras bocas sem gosto Fechei os olhos e lembrei do seu rosto E é só isso que eu quero dizer Me liguei que é pra você saber, que eu beijei outras bocas sem gosto Fechei os olhos e lembrei do seu rosto E é só isso que eu quero dizer E ninguém quer pra você saber A Bimari é engraçado em Mercedes A Bimari é engraçado em Mercedes Meu parceiro pequeno Diz que é o caro, parei da mão Belinda, sua boca tem um gosto de maçã Seus olhos são lindos, toma a brisa da manhã Não sei mais o que faço, pra ganhar os seus abraços Depende-se de mim, a gente já tava junto, não vivo sem você Mas ganho segundo passo, por cima de tudo, pelo nosso amor Ainda tem seus pais, contra o nosso namoro Quantas vezes em silêncio eu caí no choro Só Deus sabe que eu sorri o tanto que chorei Mas não tem nada não Eu vou levando a minha vida aqui no meio do gado Eu vou dar tempo ao tempo, não vou me desesperar Tem que perder pro outro ganhar Mas não tem nada não Eu vou levando a minha vida aqui no meio do gado Eu vou dar tempo ao tempo, não vou me desesperar Tem que perder pro outro ganhar DJ Alex gravando ao vivo E no teclado não tem o seu Belinda, sua boca tem um gosto de maçã Seus olhos são lindos, toma a brisa da manhã Não sei mais o que faço, pra ganhar os seus abraços Depende-se de mim, a gente já tava junto Não vivo sem você, mas nem o segundo passo Por cima de tudo, pelo nosso amor Ainda tem seus pais, contra o nosso namoro Quantas vezes em silêncio eu caí no choro Só Deus sabe que eu sorri o tanto que chorei Mas não tem nada não Eu vou levando a minha vida aqui no meio do gado Eu vou dar tempo ao tempo, não vou me desesperar Tem que perder pro outro ganhar Mas não tem nada não Eu vou levando a minha vida aqui no meio do gado Eu vou dar tempo ao tempo, não vou me desesperar Tem que perder pro outro ganhar Não tem um signo no teclado Só enchendo e derramando O playboy lá na cidade, filho de um fazendeiro Estudo faculdade e agora quer ser vaqueiro Epa, me parece o cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida de gado Epa, me parece o cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida de gado Amor só do playboy, tem raio e tem vaqueiro Na fazenda do seu pai, tem cavalo e tem vaqueiro Epa, tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhou o prêmio de vaqueiro ostentação Epa, tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhou o prêmio de vaqueiro ostentação Epa, patricinha, bem passeia com vaqueiro Epa, o cavalo corre mais do que raio e pajeiro Epa, patricinha, bem passeia com vaqueiro Que a pegada é segura, meu cavalo é ligeiro Epa, patricinha, bem passeia com vaqueiro Meu cavalo corre mais do que raio e pajeiro Epa, patricinha, bem passeia com vaqueiro Que a pegada é segura, meu cavalo é ligeiro Aqui é Fábio Mariano, gravando o meu primeiro CD no ESPA O Playboy lá na cidade, filho de um fazendeiro Eu tô faculdade e agora quer ser vaqueiro Epa, me pede seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entre a navidão de gado Epa, me pede seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entre a navidão de gado A mansão do Playboy tem raio e pajeiro Na fazenda do seu pai tem cavalo e tem vaqueiro Playboy tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhou o prêmio de vaqueiro ostentação Playboy tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhou o prêmio de vaqueiro ostentação Epa, patricinha, bem passeia com vaqueiro Que o cavalo corre mais do que raio e pajeiro Epa, patricinha, bem passeia com vaqueiro Que a pegada é segura, meu cavalo é ligeiro Epa, patricinha, bem passeia com vaqueiro Meu cavalo corre mais do que raio e pajeiro Epa, patricinha, bem passeia com vaqueiro Que a pegada é segura, meu cavalo é ligeiro Alô galera, são Zé Belmonte Aqui é Fabinho Mariano, tô chegando Alô Vinicius Mariano Teu parceiro pequeno, escancar o paredão Não venha com esse papo de mandar em mim Na parra do vaqueiro já me conheceu assim Tô bem que te avisei pra não se apaixonar Porque o nosso lance era só ficar Você vai dar a louca e morrer de ciúme Amava essa mulher, nunca tive esse costume Passou a sua vez, não se prometi amor Você foi se iludir com o vaqueiro pecador Vê se larga do meu pé, mulher Porque hoje eu vou pra vaquejada E quando eu botar o boi no chão Eu vou curtir viver com a mulherada Vê se larga do meu pé, mulher Porque hoje eu vou pra vaquejada E quando eu botar o boi no chão Eu vou curtir viver com a mulherada Não venha com esse papo de mandar em mim Na parra do vaqueiro já me conheceu assim Tô bem que te avisei pra não se apaixonar Porque o nosso lance era só ficar Você vai dar a louca e morrer de ciúme Amava essa mulher, nunca tive esse costume Passou a sua vez, não se prometi amor Você foi se iludir com o vaqueiro pecador Vê se larga do meu pé, mulher Porque hoje eu vou pra vaquejada E quando eu botar o boi no chão Eu vou curtir viver com a mulherada Vê se larga do meu pé, mulher Porque hoje eu vou pra vaquejada E quando eu botar o boi no chão Eu vou curtir viver com a mulherada Essa é pra toda vaqueira É uma da região, São José do Belmond Alô galera do carro, eu tô chegando Alô galera, não é moça? Olha o cheiro e derramando aí com a vaqueira Mano é da porta pra do sonho E na rua dela com meu carro rebaixado E o som do porta-mala ele todo arregaçado E logo percebi quando ela olhou pra mim Eu ia botar na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra E a garrafa de vinho ficou mal intencionada Falou que ia ao banheiro e do nada ela sumiu Quando foi procurar com outro cara ela fugiu Barrocheira, tô te vendo Pode ver, você merece um prêmio Barrocheira, tô te vendo Pode crer, você merece um prêmio E mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Fabi Mariano ao vivo Tô enchei e derramando aí na pisada Vá aquele que é moral Alô galera, são Zé do Belmonte Aqui é Fabi Mariano, tô chegando Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala ele todo arregaçado E logo percebi quando ela olhou pra mim Eu ia botar na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra E a garrafa de vinho ficou mal intencionada Entrei no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Barrocheira, tô te vendo Pode crer, você merece um prêmio Barrocheira, tô te vendo Pode crer, você merece um prêmio Tem mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Tem mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Alô galera, são Zé do Belmonte Aqui é Fábio e Mariano, tô chegando A vida de casado não me lavei Até que tentei fazer o meu papel O amor virou rotina e eu cansei Pra que se enganar fingindo ser fiel E da segunda a sexta eu tirei de letra E no fim de semana eu virei a cabeça Aí falou mais ao sangue de raparigueiro Eu já fui liberado sem aliança no dedo Aí falou mais ao sangue de raparigueiro Eu já fui liberado sem aliança no dedo Vamos comemorar, vamos comemorar A mulher me deixou e o tomorando no bar Vamos comemorar, vamos comemorar É só descer cerveja e mandar contar pra cá Vamos comemorar, vamos comemorar A mulher me deixou e eu tô morando no bar Vamos comemorar, vamos comemorar É só descer cerveja e mandar contar pra cá Aqui é Fábio e Mariano Gravando meu primeiro CD no Rias Park A vida de casado não me adaptei Até que tentei fazer o meu papel O amor virou rotina e eu cansei Pra que se enganar fingindo ser fiel E da segunda a sexta eu tirei de letra E no fim de semana eu virei a cabeça Aí falou mais ao sangue de raparigueiro Eu já fui liberado sem aliança no dedo Aí falou mais ao sangue de raparigueiro Eu já fui liberado sem aliança no dedo Vamos comemorar, vamos comemorar A mulher me deixou e o tomorando no bar Vamos comemorar, vamos comemorar É só descer cerveja e mandar contar pra cá Vamos comemorar, vamos comemorar A mulher me deixou e eu tô morando num bar Vamos comemorar, vamos comemorar Canção dessa cerveja e mandar a conta pra cá A mala é falsa amor, engole o choro embora eu não vou Agora vê se a prenda dá valor, matar minha sede de fazer amor Aqui é a Fabi Mariani, especialmente pra galera do César É, agora tá com tempo pra me escutar, agora diz que amanhã que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora, arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas me esfriou, caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho, fica tranquilo amor, eu tô fingindo A mala é falsa amor, engole o choro embora eu não vou Agora vê se a prenda dá valor, matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor, engole o choro embora eu não vou Agora vê se a prenda dá valor, matar minha sede de fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar, agora diz que amanhã que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora, arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas me esfriou, caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho, fica tranquilo amor, eu tô fingindo A mala é falsa amor, engole o choro embora eu não vou Agora vê se a prenda dá valor, matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor, engole o choro embora eu não vou Agora vê se a prenda dá valor, matar minha sede de fazer amor Alô galera da Mijo Azeiro Bahia, alô galera do Seado